Música Estou chegando com os destaques da semana do Portal 93 Notícias. Dois acidentes no estado da Bahia deixaram quatro sergipanos mortos e mais uma vítima de Minas Gerais. Outros dois acidentes envolvendo caminhões também foram registrados esta semana em Sergipe. Um na BR-235 e o outro no município de Estância. E uma colisão entre o veículo de passeio e um trator provocou a morte de Luiz Carlos dos Santos de 49 anos. Na rodovia que liga Nossa Senhora Aparecida a São Miguel do Aleixo. Com o impacto da batida, o pneu dianteiro do lado esquerdo do trator chegou a ser arrancado. Um agricultor de 74 anos foi brutalmente assassinado enquanto comemorava o São João com a família no povoado Fazendinha em Ribeirópolis. José Carlos Vasconcelos estava em frente à sua residência sentado próximo à fogueira, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e efetuou seis disparos contra a vítima. A motivação do homicídio é desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil. Na cidade de Itabaiana, Augusto Anderson Pereira dos Reis, de 33 anos, também foi vítima de homicídio. O autor do crime chegou em um carro até o bar, onde a vítima estava com amigos e efetuou 16 disparos de arma de fogo. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. Em Lagarto, um transexual identificado como Jamerson Passos da Conceição, de 33 anos de idade, popularmente conhecida como Bruna, também foi assassinado a tiros do bairro Novo Horizonte. Segundo a polícia, um homem se aproximou da vítima numa moto com capacete e desferiu os disparos. Ainda não se sabe quais são os responsáveis pela morte. Já no município de Tobias Barreto, completa um ano sem homicídios por arma de fogo. Além disso, o último crime cometido por arma branca foi em fevereiro de 2017. Em dois anos de existência, o 11º Batalhão de Polícia Militar, que fica no município, já fez a apreensão de 48 armas de fogo. E o aumento do efetivo trouxe mais segurança para toda a população tobiense. José Eonaldo Santos Nascimento, de 64 anos, conhecido como Zumba, foi encontrado morto por familiares dentro de sua residência, localizada no bairro da Torre, em Itabaiana. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um infarto. O cabo Romulo do Getã, em Itabaiana, não resistiu a um tratamento contra o câncer e faleceu nesta quarta-feira, dia 27. Seu corpo foi velado na sede do Getã e seguiu em cortejo ao cemitério do povoado Candeias, em Moita Bonita, onde foi sepultado. Faleceu também, na última segunda-feira, 25, no Hospital de Nossa Senhora da Glória, aos 82 anos, o Padre João Antônio do Nascimento. Padre João foi vigário em Nossa Senhora da Glória, Propiá, Aquidabã, Muribeca e Porto da Folha. E como pároco, atuou em Monte Alegre de Segipe e Canidé de São Francisco. Uma plantação de milho foi encontrada dentro do cemitério de Nossa Senhora do Socorro. De acordo com o secretário de Comunicação, a Prefeitura desconhecia o fato e que a ação é de responsabilidade exclusiva do coveiro do cemitério, que terá sua conduta investigada por um processo administrativo. A DEMA solicitou que a Prefeitura providenciasse a limpeza imediata da área. Animal solto na pista e a falta de acostamento em rodovia estadual, por pouco, não tira a vida de três trabalhadores. Por volta das seis da manhã, desta sexta-feira, 29, veículos que transitavam na rodovia estadual João Paulo II, trecho que liga o município de Campo do Brito a Itabaiana, foram surpreendidos com uma vaca solta no meio da pista. Para desviar do animal, um motociclista foi para a contramão e um carro que vinha logo atrás teve de se jogar na ribanceira, que já a rodovia não possui acostamento. E o repórter policial Sandoval Siqueira Neto foi vítima de um assalto na noite de quinta-feira, 28, por volta das 19h40, quando transitava pela BR-235, nas proximidades do povoado Cafus, sentido Aracaju-Segipe. O repórter foi surpreendido por dois indivíduos armados, que estavam em outra moto, sem capacetes, escondidos por trás da vegetação, e teve sua motocicleta, um celular e documentos roubados. O paraciclista itabaianense Raí Barreto conquistou três medalhas, ouro, prata e bronze, na Copa Brasil, de paraciclismo 2018, e garantiu a segunda colocação no ranking brasileiro. Em Malhador acontece, neste final de semana, o tradicional casamento dos tabareos. A festa começa a partir das 8h da manhã deste domingo, 1º de julho, com cavalgada e segue até a noite com show de saia rodada e muito mais. E a partir desta segunda-feira, dia 2 de julho, o Instituto de Identificação de Segipe passa a atender por meio de agendamento eletrônico. Mais informações em www.93noticias.com.br Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto